Seja bem-vindo ao canal Talento e Desafio. Hoje eu estou aqui em Orlando, nesse momento eu estou no Vulcano Bay, aqui atrás você vê o Vulcão, o Vulcano Bay, e é um parque maravilhoso, um parque onde tem um empreendimento maravilhoso, onde vários empresários estão trabalhando nesse segmento maravilhoso do lazer. E hoje eu estou aqui para aproveitar um pouquinho, estou de férias para a família, e não poderia deixar de mostrar para você, além da visão de turista, essa visão de empreendimento, essa visão de empreendedor, que existe também na cidade de Orlando e é muito forte aqui nos parques. O interessante é que você vê detalhes, você vê acabamento, você vê um pedaço da madeira bem acabado, você vê a cor, você vê a tinta, são esses detalhes que fazem a diferença dos parques da Universal. Vulcano Bay é um dos parques mais nove anos de sal, um parque muito bonito, e hoje está muito calor, e a piscina está me chamando, eu vou ter que dar um pulo lá. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.